Se tu tenta bater de frente, automaticamente tu se espanta Da baixada pro Brasil, eu sou do litoral de Sampa Coringa, manda no baile e as caixas até balançam Vai, bota o fuzil pro alto Bota as pistola pro alto Vai, bota as glock pro alto e manda, manda, manda Vai, rapaziada, fã clube chapão, camisa louca, cabelo mesmo, vai tatuagem Ó o rá rá rá, olha a risada do vilão É tudo nosso que não for, nós toma Vai, é tudo nosso que não for, nós toma É tudo nosso que não for, nós toma E genino, o bagulho tá tão pesado que agora eu quero cantar ela no tamborzão Vai Eu tô presente no bagulho, quem falou que eu não tava se enganou, foi feio Raquel 60 contra 1 e se bater de frente eu vou quebrar no meio É sem massagem, só massacres sem verdade, tem que ser louco pra bater de frente Aí no meu time só bandido, só periculoso, monstro, chapa quente Na baixada eu vou mandando um grande beijo, forte abraço para todos os amigos meus Os inimigos quando trova pela frente, pede, pelo amor de Deus, entendeu? O governo aqui não se envolve, porque os problemas das quebradas É nós que resolve, não entra em choque E as menina que com nós se envolve, que nós tem o poder na mão E vários malode, vê se pode Hoje o papai tá forte, é que eu comprei uma Lamborghini Só pra ver se corre Quando eu passo na favela, vagabundo já comenta Vai dar uma ralada, é nós deixando nosso rastro do bagulho Mais um risco na lombada, pega nada Uma ralada de 3 milhões Assalto bem sucedido, em várias mansões Tem champanhe, nós pega a dança, faz o brinde, bebe depois na brinda de novo Bagulho todo custo, carinho na garrafa Tem vários flocos de ouro, nós tá com o torro Que chega até tirar o stress Aí pai, olha, por favor, ligar na gringa Encomenda mais 10 Não, porque agora eu vou fazer uma ligação, porque eu preciso resolver uma parada Eu vou ligar na zona leste, Guaianásia, alô, quero falar com o Brian E aí parceiro, como tá primeiramente? Boa tarde, qual vai ser do jet? Cara pintada tá comigo no peão, diretamente lá da oeste A zona norte aqui do lado, rapidinho, vou passar lá que eu vou buscar os parceiros meus Já de Brasil, é solo, mano, é igual alemão, THI, meu parceiro, meu E pro Gordão, e pro Brank, e pro Fatiole, espero que se encontre bem Um forte abraço pro Luquinha, pro Jorginho, pro Barão e pro Thomas também É, o Talibã também Um salve, salve de malandro para todos os parceiros, fiel de verdade Um forte abraço e um beijão no coração pra todas as comunidades Pra ter de frente é suicídio, porque aqui nós tá pesado No estilo Osama, é tudo nosso nessa p*** E o que não for, nós toma Madrugada, o couro come Morador, tá tranquilo, sem neurose Banca forte, aqui é só disposição Hoje já cantou o Alvarado, nosso irmão Boladão Boladão, aqui é somente blindado De pistola, de fuzil e de macau As treinadas já tá tudo comentando No grupo, que o nosso bonde tá passando Ela tá bombando no litoral Só quem é a da capital Nada normal é o nosso cotidiano É funk, fuzil e várias delas sarrando É funk, fuzil e várias delas sarrando É funk, fuzil Badrugada, o couro come Morador, tá tranquilo, é sem neurose Banca forte, muita disposição Hoje cantou o Alvarado, nosso irmão Boladão